A Fundação Lende Portal tem o orgulho de comemorar 15 anos defendendo a governança inclusiva da Terra por meio do conhecimento aberto. Quando começamos em 2009, as partes interessadas na Terra estavam lutando por dados concretos e confiáveis. Aspectos amplos, como a ligação entre Terra e Segurança Alimentar, ou Terra e Clima, ainda não haviam sido documentados de forma abrangente. O Lende Portal começou como uma iniciativa simples, porém ambiciosa, para conectar informações fragmentadas sobre terras, tornando-as disponíveis gratuitamente e acessíveis para todas e todos, especialmente para apoiar os direitos à terra de populações em situação de vulnerabilidade. Abraçando o movimento de conhecimento aberto, o Lende Portal usou tecnologia de código aberto e princípios de dados abertos para aumentar a transparência e a acessibilidade. Nossa plataforma aberta fortalece as nossas usuárias e usuários em todo o mundo. Qualquer pessoa pode contribuir, adicionando dados e perspectivas, o que nos torna uma rede rica de vozes e percepções globais. O projeto State of Lende Information, Estado da Informação Fundiária, reflete nosso compromisso de documentar e melhorar a disponibilidade de dados fundiários e promover uma melhor governança fundiária. O Lende Portal tem como objetivo garantir que o debate sobre a terra seja rico, fundamentado e inclusivo. Convocamos diálogos sobre as principais questões fundiárias que aumentam a visibilidade de vozes locais, regionais e internacionais. Nossa equipe e nosso conselho, uma comunidade vibrante de todos os cantos do mundo, impulsionam nossa missão. Juntas e juntos, construímos uma base que atua como uma referência de confiança e informações imparciais. Olhando para o futuro, nosso foco continua sendo inovar e melhorar a forma como atendemos nossa comunidade, garantindo que cada passo que damos nos aproxime de um mundo onde a governança da terra seja transparente e equitativa. Agradecemos a todas e todos que se juntaram a nós nesta jornada. Visite-nos em landportal.org para participar do diálogo e fazer parte de nossa comunidade global. Juntas e juntos, podemos continuar informando, abrindo e debatendo as questões críticas que moldam a governança da terra em todo o mundo.